e fala pessoal tudo bem com vocês em mais vídeo aqui nesse vídeo tá ensinando como vocês podem estar ativando o toque da tela aqui no seu Samsung Galaxy A21s tá bom vamos lá pessoal primeiramente você vai pegar vai acessar aqui as suas configurações é acessando suas configurações você vai descer e após você descer você vai vir aqui ó na opção que fala de sobre o telefone tá bom eu vou dar só a tampa de na tela você vai clicar aqui em sobre o telefone e depois você vai vir aqui na opção que fala sobre informações do software clica na informação do software você vai clicar algumas vezes o número de compilação vai colocar aí a sua senha certo e vai aparecer como desenvolvedor foi ativado aparecendo isso você pode voltar uma e duas vezes e logo aqui embaixo vai aparecer as opções do desenvolvedor clicando nas opções do desenvolvedor a gente vai procurar pela opção que fala sobre mostrar toque da tela mostrar toques né ela fica numa área sozinha aqui para abaixo certo aqui ó mostrar toques no caso ela tá com a localização de cursos com essa função ativada onde você toca na tela vai aparecer essa bolinha que vai seguindo o seu traço tá bom você pode fazer esse processo até a próxima valeu e tchau pessoal